Oi, 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 concurseiro, concurseira! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui eu publico vídeos relacionados à química em nível de ensino médio, com foco em concurso público. Então, se você vai apressar um concurso público que cai química, mas não lembra de nada ou quase nada do que você viu lá no seu ensino médio, eu quero te pedir para você assinar o meu canal e clica nas notificações para o YouTube no sininho, para o YouTube te avisar quando eu publicar novos vídeos. Assim você vai ficar por dentro das novidades de concursos que caem química, beleza? Não se esquece, clica aqui, assinar canal, tenho certeza que eu posso te ajudar. E lá no meu Instagram, no QuímicaParaConcursos, se você não está lá também, me siga no Instagram, eu publiquei esta questão que gerou uma certa polêmica, uma dificuldade nos concurseiros que me seguem, pelo menos. Eu percebi que a maioria ali não se sentiu muito confortável com essa questão, acabou errando. E o Nilo também disse que fez essa prova, que foi a prova da Petrobras para o cargo de técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior. E também disse que ele errou todas as questões referentes a esse conteúdo, então eu entendi que seria legal eu tratar essa questão aqui com você hoje. Então, por isso eu trouxe essa questão para nós conversarmos. Vamos lá. Um aço 4340 possui 0,40% de carbono, além de níquel e cromo na sua composição. Qual o outro elemento de liga presente nessa família de aço de baixa liga? Então, se você não sabe o que é aço 4340, elemento de liga e aço de baixa liga, talvez você esteja dentro desses concurseiros que tiveram dificuldade em resolver essa questão. Então, vamos tratar sobre esses assuntos agora. Vamos lá. Lembra que no sábado passado eu falei sobre a tumbaga? Se você não viu o meu vídeo, procura aqui no meu canal, porque a tumbaga se parece com o ovo. A tumbaga é uma liga metálica, resumidamente, né? A tumbaga é uma liga metálica que foi criada, elaborada, pela primeira vez, em 1400 e bolinha, muito antigo, lá na região da Colômbia. E lá eles conseguiram produzir a tumbaga, que é uma liga metálica especial. Ela parece muito com o ouro. Então, eles conseguiram produzir através de testes, né? Então, eles variavam a concentração dos metais que estavam presentes naquela liga. E aí eu fiquei de falar para você sobre algum exercício de concurso sobre liga metálica. Então, eu trouxe essa questão porque ela envolve o conceito de liga metálica. O que é uma liga metálica? São elementos químicos, metais, dissolvidos, formando uma solução sólida de metais. No caso da tumbaga, ela é uma solução sólida de metais, mas o modo como ela é preparada é tão elaborado que eles conseguiram fazer com que apenas a casquinha da tumbaga, do metal, da peça, seja ouro. Ou seja, você precisa de uma concentração, de uma porcentagem, de uma quantidade de ouro muito pequenininha para produzir uma peça que se parece muito com o ouro. Já na liga metálica que a gente vai tratar dessa questão, o aço 4340, ele é uma solução sólida de metais diferente da tumbaga. Realmente, os metais estão dissolvidos e misturados, formando essa tal de solução sólida de metais mais característica, diferente da tumbaga. E, na questão da Petrobras, a gente trata de um conceito chamado elementos de liga. O que são os elementos de liga? São elementos químicos, metais também, adicionados na liga metálica. Então, a gente tem alguns exemplos de elementos de liga, ou seja, metais que são adicionados na liga. Níquel, manganês, cromo, cobalto, cobre, cobalto, cromo, silício, tungstênio, molibdênio, vanádio. E esses elementos são adicionados para formar um material com propriedades específicas que a gente quer aplicar para determinados fins. Então, por exemplo, máquinas, equipamentos, estruturas, veículos, dependendo da aplicação, a gente vai produzir, então, um aço liga contendo elementos de liga, ou seja, elementos químicos diferentes e em quantidades diferentes para que tenha aquela determinada propriedade no material, certo? Vamos diferenciar, então, o que é aço carbono e aço liga, porque no exercício a gente vê que ele fala do aço 4340. O aço 4340 é um aço liga. O que o aço liga tem diferente do aço carbono? O aço liga contém elementos de liga. O aço liga com elementos de liga. O aço carbono sem elementos de liga. Então, o aço carbono, que é o ferro e o carbono misturados, ele não tem elementos de liga. E no aço liga, dependendo da porcentagem dos elementos de liga, a gente vai ter a definição, então, de aço de baixa liga, aço de média liga e aço de alta liga, conforme a quantidade, em porcentagem, de elementos de liga no aço liga. Então, até 5% é chamado de baixa liga. Mais que 5% é chamado de aço de média liga. E mais que 10% é chamado de aço de alta liga. Nós temos, então, com relação à quantidade de elemento químico, ou seja, a porcentagem, e os determinados elementos químicos, nós temos uma classificação padronizada. Ou seja, se nós tratarmos do aço 4340, lá na China ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, ele vai ser o mesmo tipo de aço. Ou seja, os mesmos elementos químicos, com a mesma quantidade deles. Se você for pesquisar na NBR NM87, de 2000, ela vai te dizer, então, que na classificação do aço 43XX, o que é isso? O XX indica a porcentagem em peso de carbono do aço. E o 43 significa os principais elementos de liga presentes ali. Então, nós temos, na designação 43XX, que é o exercício, o 4340, nós temos que os elementos químicos são o níquel, o cromo e o molibdênio. Essa tabela aqui está divulgada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, também para o Mercosul. Então, por isso que ela está também aqui em espanhol. E nós temos, então, nessa fonte, na ABNT, também a composição química dessa liga, aço liga. Então, nós temos o 4340, a gente vê que a porcentagem de carbono, ela está em torno de 0,40%. Ou seja, por isso que se chama 4340. O 40 indica a porcentagem em peso do carbono do aço. Então, o que pode gerar dúvida? Pode gerar dúvida porque a quantidade de níquel é maior. Beleza. Então, o níquel, até no exercício, ele fala, né? Tem níquel, tem cromo na sua composição. E qual é o outro elemento de liga? Aí você vai ficar em dúvida. Molibdênio, silício ou manganês? Se você for pensar, já sabe que tem. Níquel, cromo, já sabe. Ele pede qual é o outro elemento de liga. Então, fica na dúvida. Molibdênio, silício e manganês. E aí você, possivelmente, marcaria manganês porque tem maior quantidade do que o silício e molibdênio. Mas, na verdade, o 4340, conforme a classificação da designação, o 43XX é níquel, cromo, molibdênio. Então, o elemento de liga presente no 4340 é o molibdênio. Certo? Então, vamos lá voltar para a questão. Um aço 4340 possui 0,40% de carbono, 40, os dois últimos algarismos, além de níquel e cromo na sua composição. Qual o outro elemento de liga, ou seja, o elemento químico, o metal, que é adicionado na liga para melhorar as suas propriedades? É o molibdênio. Certo? O que eu posso te dar como sugestão? Você só vai saber que pode cair essa questão se você fizer questões anteriores, certo? Não tem como uma pessoa comum que acabou de sair do técnico em química e nunca viu esses termos conhecer que o outro elemento de liga presente no laço 4340 é o molibdênio. Então, não se sinta mal por isso, por não saber. Na verdade, é a questão de você entrar em contato com essa informação, primeiro, e depois entrar em contato várias vezes até você memorizar. Então, o que eu te indico? Fazer questões de provas passadas especificamente para o cargo que você quer, que é técnico de inspeção de equipamentos em instalação junior, instalações junior, certo? Então, fazendo mais questões como essa, você vai conseguir decorar a tabela. Então, decora a tabela, repete as questões, repete, 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 até conseguir decorar, e aí, se cair uma questão que você já sabe, já viu anteriormente, você vai acertar, você vai gabaritar. É assim que você vai ter sucesso num tipo de questão como essa, que é memorização, basicamente, certo? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu quero te pedir para você deixar aqui nos comentários se você prestou para esse cargo. Qual foi a principal dificuldade que você teve em relação às questões de química? Quero muito saber. Eu respondo todos os comentários, então, deixa aqui embaixo para eu saber. Vou ficar muito contente em saber que você está compartilhando comigo, interagindo comigo. E vou ficando por aqui, então. Um grande beijo. Se você não se inscreveu no meu canal, assina o meu canal. E até o próximo sábado. Tchau!